Oi, meu nome é Ayla, eu sou do Rio de Janeiro e eu comecei a fazer pães há mais ou menos um ano e só que eu não sabia fazer direito. Cada hora era um pão, cada hora era uma surpresa, assim. E ficava pegando receita da internet, pegava alguns métodos, daí misturava tudo, não seguia nada direito. Daí, agora, no começo da pandemia, eu acabei resolvendo me dedicar mais. Era um intuito que eu tinha de começar até, de repente, a trabalhar com panificação. Aí, nesse processo, no começo da pandemia, quando eu resolvi parar para estudar, já que eu estava sem trabalho praticamente, eu acabei conhecendo a Ana pela internet, pesquisando coisas. Adorei, adorei porque, assim, primeiro, porque ela é super metódica, assim, ela ensina tudo muito detalhado. E eu gosto disso, assim, de uma pessoa que coloca os tempos, que coloca os parâmetros, que dá os detalhes do passo a passo muito bem explicadinho. E, principalmente, porque eu percebi que ela tinha uma base teórica muito boa. Então, assim, esse embasamento teórico foi tudo, foi um diferencial imenso. Eu acho que é um embasamento que é para a vida, assim, hoje eu consigo olhar para o meu pão e saber o que está acontecendo com ele, e saber o que eu preciso fazer para melhorar, o que deu errado, como consertar. Isso é muito legal, isso é um diferencial que eu acho que ela tem. Hoje, eu me sinto super segura em fazer pães. A evolução, quando eu olho para uma foto antiga de um pão que eu fazia e para as fotos de hoje, e o sabor, e a textura, e a casca, tudo preciso, tipo, é realmente uma evolução muito grande. E eu devo isso, obviamente, ter me dedicado a ter estudado, mas a ter tido um bom método de ensino e a ter tido um embasamento muito forte. Tchau, tchau.